Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A ministra de Defesa de Portugal defendeu que a força de fuzileiros que partiu para a Lituânia reforça a presença da Aliança Atlântica no leste europeu. 146 fuzileiros partiram esta quarta-feira para a base de Claypeda, na Lituânia, a apenas 1.080 quilómetros da capital da Ucrânia, país europeu, em guerra com a Federação Russa. O vosso destacamento para a Lituânia, no âmbito das medidas de tranquilização da Aliança Atlântica, reveste-se de particular significado pelos desenvolvimentos mais recentes que o nosso continente tem enfrentado nos últimos três meses. A guerra na Ucrânia, no seguimento da ilegal e brutal invasão por parte da Rússia, originou um novo ciclo para a NATO e para a arquitetura de segurança europeia. Este ciclo tem-se traduzido num reforço significativo da solidariedade aliada, em maior interoperabilidade e em níveis de prontidão superiores. Estamos mais unidos, mais prontos para novas missões e, por isso, também mais seguros. A atual missão já estava programada, mas foi antecipada devido ao atual quadro internacional no leste europeu, que é, nas palavras do chefe do Estado-Maior da Armada, complexo e marcado por um contexto de incerteza sendo particularmente exigente. Decorridos três anos, desde a primeira missão, foi com especial agrado que recebi os maiores elogios do comandante da Marinha Lituana, há 15 dias, na reunião dos chefes das Marinhas da Europa, na Roménia, a informação que a Marinha Lituana vai criar uma força de fuzileiros à imagem do nosso corpo de fuzileiros. Acho que a diferença que nos caracteriza é a nossa flexibilidade e essa capacidade de nos adaptarmos a qualquer cenário. A questão da invasão da Ucrânia está presente entre os militares que partem para o flanco leste, com a ministra a admitir que o reforço das forças da NATO pode vir a verificar-se no futuro. O ministro da Educação de Portugal disse que o combate à pobreza infantil continua a ser um dos maiores entráveis ao sucesso escolar. É preciso um trabalho muito concertado. Toda a estratégia que o governo também tem na área da pobreza infantil é uma estratégia concertada para garantir que os direitos das crianças são verdadeiramente cumpridos. Obviamente preocupa-nos muito a pobreza, com todas as consequências que isso traz, para o sucesso escolar, para a capacidade de estar na escola plenamente, e todos convergimos para isto. Nós temos vindo a promover muitas iniciativas no Plano Nacional das Artes, Plano Nacional de Cinema, para que as escolas sejam espaços de felicidade e bem-estar também, onde haja fluição estética, contacto com a cultura, etc., para que as crianças se sintam mesmo bem na escola. Porque isso é fundamental para também querer aprender e querer continuar a estar na escola. É uma tendência que encontramos a nível internacional também, que é ali na pré-adolescência, caíram um bocadinho os hábitos de leitura, e isso justifica que tenhamos algumas atividades até criadas e desenvolvidas no âmbito da rede de bibliotecas escolares, do Plano Nacional de Leitura, e agora do Plano de Recuperação das Aprendizagens, dedicadas ao gosto pela leitura. Isto implica, e produzimos vários roteiros neste sentido, voltar a visitar os contratos de leitura na aula de português, para serem de facto o fomento daquilo que os alunos querem ler, mais do que uma imposição de ter de ser este livro ou aquele, falar de livros. Temos as escolas a ler mais, que são escolas onde se cultiva o falar de livros, ou respirar, livros dentro e fora da sala de aula. Voltámos a ter a leitura orientada em sala de aula, para fomentar o gosto, a compreensão da leitura, a interpretação, e sobretudo temos um trabalho inestimável das nossas bibliotecas escolares, que fazem mesmo isto, que é tentar ter ofertas dirigidas às idades das crianças. Aquilo que aconteceu durante muitos anos é que a oferta de literatura para a pré-adolescência era mais reduzida do que para as outras idades. Isso também explica um pouco isto. Em Portugal, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, há uma sala de aula para construir ideias a partir de problemas. Potencia a aprendizagem com o foco no aluno. Na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, há uma sala de aulas que é um espaço para construir ideias a partir de problemas, potenciando a aprendizagem com o foco no aluno. É o primeiro laboratório do pensamento complexo em Portugal. Este espaço é utilizado por nós, tendo em conta metodologias de ensino-aprendizagem mais socioconstrutivas. Ou seja, o que nós pensamos é colocar ao centro o aluno, o estudante. Ele permite aqui uma interatividade interessante. Ele alia três dimensões que me parecem importantes. A questão motivacional, pelas cores que tem, pela questão da flexibilização, pela movimentação no espaço e pela própria interação entre os alunos e o professor. Reparem que eu consigo acompanhar o trabalho que os grupos estão a desenvolver, consigo circular nesta sala e os próprios alunos são eles que estão a resolver os problemas. Nós aqui o que pretendemos é que, lançando um problema, os estudantes procurem encontrar as suas soluções. E em trabalho de grupo, podem chegar a soluções distintas. Drones, óculos de realidade virtual, robôs de programação, quadros de escrita e até uma impressora 3D são ferramentas tecnológicas que podem ser usadas pelos alunos de mestrado. Eu posso trabalhar aqui conteúdos de várias áreas disciplinares, até do ponto de vista da integração curricular, que é o que pretendemos. Depois, trabalho de competências ao nível do saber fazer, resolução de problemas, capacidades de pensamento crítico e criativo, mas também ao nível do trabalho colaborativo. O saber trabalhar em equipa, em grupo, desenvolve também competências do ponto de vista do saber construir algo em conjunto, que também são muito importantes. Para além disso, do ponto de vista da criatividade e da liberdade, dá aqui estas duas dimensões ao aluno, que lhes permite conhecer e seguir as suas curiosidades. Em vez de eu, professor, definir apenas um único caminho e de transmitir esses conteúdos, eu crio situações que permitem que cada estudante ou cada grupo de estudante possa fazer o seu próprio caminho para resolver um determinado problema. Se estamos a trabalhar na formação de professores e educadores, eles também precisam de estar num ambiente educativo inovador. E se nós queremos inovar, eles também devem passar pela experiência de estar num espaço destes e também de resolverem problemas, não é? como estudantes, para que depois possam também eles proporcionar nas suas escolas o desenvolvimento de ambientes educativos inovadores e de passarem eles pelo processo de construção de metodologias ativas com os seus alunos. Este novo espaço surge já a pensar na nova escola que será construída nos terrenos da prisão escola de Leiria. Na verdade, não me lembro do PRR, estamos a idealizar aquilo que será a funcionalidade desse novo espaço e, portanto, pensámos começar a criar espaços que nos deem luzes daquilo que poderá ser esse futuro. Criámos este espaço porque fizemos uma reestruturação dos nossos serviços, este espaço ficou disponível e achámos por bem tentar perceber a viabilidade dos nossos docentes, utilizarem as novas tecnologias, como vocês hoje puderam ver aqui, no seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, tentar perceber se ao nível de toda a nossa aposta formativa, desde os nossos cursos técnicos superiores profissionais, às licenciaturas, aos próprios mestrados, se havia em todos eles algumas unidades curriculares, alguns módulos, algumas das abordagens que os professores fazem que ficassem mais enriquecidos se tivessem este tipo de abordagem, uma abordagem mais virada para aquilo que é uma desconstrução da solução através de diferentes perspectivas e daí, então, termos avançado com a criação deste espaço que chamámos Laboratório de Pensamento Complexo em homenagem ao grande filósofo Edgar Morin que aborda muito bem esta questão da interligação de conhecimentos para se chegar a uma solução. As futuras professoras, agora estudantes do mestrado de ensino do primeiro ciclo e em matemática e ciências do segundo ciclo, consideram as aulas deste laboratório uma experiência bastante inovadora. Em um momento de formação, estarmos em contato com estes materiais didáticos, pedagógicos, dá-nos ferramentas para podermos, mais tarde, quem sabe, e se houver condições para, implementar nas nossas salas de aula. Porque acredito que nós, se nos sentimos tão envolvidas com estes recursos tão inovadores, as crianças ainda mais. No final do ano letivo, será realizada uma avaliação a este projeto, havendo a possibilidade de alargar o modelo a mais salas e até com outros formatos. Em Portugal, numa antiga fortificação militar em Cascais, esconde-se um laboratório onde cientistas testam os efeitos das alterações climáticas em embriões de tubarão. São também testados as potencialidades gastronómicas gourmet de oriços do mar. Numa antiga fortificação militar em Cascais, esconde-se um laboratório onde cientistas testam os efeitos das alterações climáticas em embriões de tubarão, algas e cavalos marinhos. Estudar o impacto do trio mortal das alterações climáticas nos oceanos, ou seja, aquecimento, acidificação causada pelo aumento do dióxido de carbono e perda de oxigênio, é um dos objetivos dos cerca de 25 investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que trabalham no laboratório, além de estudantes de mestrado e doutoramento. Um dos aquários tem embriões de tubarão pata roxa, com os quais Rui Rosa e restante equipa se propõem a estudar o impacto da desoxigenação dos oceanos. Simulam a diminuição dos níveis de oxigênio no oceano previstos para o futuro nos sistemas aquáticos do suporte de vida e avaliam parâmetros neurofisiológicos, imunológicos e comportamentais. Os embriões serão depois eutanasiados para que análises moleculares e fisiológicas possam ser feitas. As respostas, por exemplo, da acidificação dos oceanos, varia muito de grupo taxonómico em grupo topsonómico. Macroalgas parecem beneficiar do aumento de CO2 no oceano, porque utilizam, obviamente, o CO2 na fotossíntese. Enquanto, por exemplo, espécies ósseas ou espécies que precisam do carbonato de cálcio para se calcificar e para produzir os seus exoesqueletos, como os crustáceos, ou então as famosas cônxulas bivalves, esses sim têm mais problemas quando estamos num ambiente mais ácido. Tentar perceber como é que as alterações climáticas vão afetar estas espécies que produzem estas toxinas. Saber como é que as alterações climáticas afetam a própria microalga, mas também depois de ser alguns paralelismos como é que estas microalgas depois vão ser acumuladas em bivalves e depois esses bivalves contaminados em cenários de alterações climáticas, como é que virão afetar, por exemplo, peixes como aquelas douradas que nós tivemos aqui. Catarina Frazão Santos não trabalha no meio de tanques e aquários, apesar de ser bióloga marinha, mas num gabinete com um computador onde estuda planos e leis. Especialista em Ordenamento do Espaço Marítimo, a investigadora pretende perceber como é que este ordenamento, que define os diferentes usos do mar, como transportes, pesca, turismo ou aquacultura, pode ser afetado pelas alterações climáticas e depois encontrar soluções. É perceber, no caso português, como é que podemos fazer isto, como é que podemos otimizar aquilo que existe. Portanto, nós temos um plano que diz quais é que são as áreas que são melhores para fazer isto ou para fazer aquilo, quais é que são as áreas marinhas protegidas e, com base nisso, perceber como é que podemos otimizar para fazer frente a estas alterações que já se sentem, mas que se vão sentir cada vez mais. Proteger certas áreas, promover áreas para zonas de energia renovável, promover áreas para transporte que seja feito com combustíveis mais ecológicos ou com menos emissões. Portanto, isso é possível fazer. Exemplos práticos. No Ártico, houve zonas que foram definidas como áreas marinhas protegidas para impedir que houvesse a exploração de vários usos com o de gelo. A investigadora Marta Pimentel, que está a estudar os efeitos das ondas de calor e da falta de oxigênio nos cavalos marinhos, avaliando o seu metabolismo e comportamento, defende que é preciso dar voz aos cientistas para que as ações que têm falhado por parte dos decisores políticos avancem em concreto. No Laboratório Marítimo da Guia, que ocupou forte Nossa Senhora da Guia, erguido no século XVII numa falésia, são também estudadas as potencialidades gastronómicas gourmet de ouriços do mar numa experiência de aquacultura de gónadas, mais conhecidas como ovas e consideradas uma iguaria gourmet com alto valor comercial. Um determinado painel de pessoas que depois nós retiramos as gónadas e não identificamos, portanto, se este ouriço comeu aquilo ou comeu comida A, comida B ou comida C, nem se é de ambiente natural, e depois as pessoas vão dar a sua opinião no que diz respeito à textura, ao gosto, ao próprio cheiro, à forma. Estes investigadores esperam que a Conferência dos Oceanos da ONU, que se realiza de 27 de junho a 1 de julho, em Lisboa, sirva para aumentar a consciencialização para o uso sustentável dos oceanos, a bem de todos. Em Portugal, as dezenas de lojas de souvenirs do Porto estão a retomar o negócio após meses encerrados na pandemia. Logistas registram as melhores vendas de sempre. As dezenas de lojas de souvenirs do Porto estão a retomar o negócio após meses encerrados durante a pandemia. Há lojistas a registrar as melhores vendas de sempre. Agosto, por exemplo, foi o melhor agosto de sempre, já cá estou lá há 10 anos. Abril foi o melhor abril de sempre. Maio também está nesse caminho, por isso as coisas começam a entrar nos eixos. Mas há também queixas devido às obras do metro. Há turismo, certamente temos turismo cá no Porto, mas as pessoas não estão a subir desde a Estação Sol Bento até cá os clérigos. E nesse caso, sim, nos vemos muito afetados ou as vendas sejam afetadas. Com pessoas a descer a rua, mas poucas a subir, as vendas da Portugalidade sofrem assim uma quebra de quase 50%. Mas entre os souvenirs religiosos e os profanos, a tendência é de recuperação do negócio. Já há muito mais turismo, nota-se, não há dúvida nenhuma, muito movimento, mas compram pouco. Vai-se fazendo poucas vendas, mas já se nota a diferença. Ou as pessoas que estiveram confinadas neste momento tenham vontade de consumir mais e gastar mais dinheiro, também estiveram a poupar enquanto estiverem em confinamento, ou então, como fecharam muitas lojas, as poucas que sobreviveram acabaram por angariar os outros clientes que vêm, fazendo com que haja mais vendas, pelo menos no meu caso. Entre os comerciantes de recordações, a percepção é de que são sobretudo turistas espanhóis, franceses, brasileiros e ingleses a levar andorinhas, azulejos, arte sacra ou mesmo fálica. Para os respectivos países, apesar das dificuldades dos últimos dois anos, o comércio parece voltar lentamente ao normal. Em Portugal, as primeiras algas com crescimento controlado em laboratório já foram lançadas ao mar em Peniche depois de dois meses no berço. Atletas, ambientalistas e cientistas estão unidos em torno do projeto Reseneration Surf. As florestas marinhas ocupam grande parte das zonas costeiras de águas frias e temperadas. Tem uma grande importância nos ecossistemas, não só em Peniche, mas em todo o mundo. Fazendo uma analogia com as florestas em terra, imagina que as florestas em terra desaparecem. Logo aí, toda a fauna e a flora que também vive associada desaparecem, não é? Portanto, serve de habitat, de alimento, contribui para a produção de oxigênio, de oxigenação das águas. São super importantes na absorção de dióxido de carbono, filtram a água de nutrientes. Portanto, temos aqui uma panóplia de bens, de funções que estas florestas nos trazem. O planeta terra, mas devia ser ao contrário, devia ser o planeta oceano, porque há mais oceano, há mais mar do que terra. E nós somos 80% de água, portanto, quase toda a vida vem do oceano. Portanto, nós temos que cada vez mais cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta. O objetivo é ajudar a regeneração da floresta de algas. As primeiras algas com crescimento controlado em laboratório já foram lançadas ao mar, em Peniche, depois de dois meses no berço. O Regeneration Surf é uma coligação de quatro organizações ambientalistas e é um dos cinco projetos a nível mundial que estão a ser apoiados financeiramente pela Liga Mundial de Surf. O projeto contou com atletas, ambientalistas e cientistas e nem mesmo o tempo cinzento, nem o mar picado pelo vento sul, assustaram os participantes. Partiram da prémia de São Pedro, junto ao Museu Nacional Resistência à Liberdade, na Fortaleza de Peniche. Surfistas e ambientalistas pegaram nas pranchas e remaram até o local escolhido para depositar as pequenas algas no fundo do mar. Vir aqui a Peniche e fazer parte deste movimento é super inspirador. Já apanhei altas ondas, desde os supertubos, ao Baleal, já entrei em vários campeonatos no WCT em Peniche e poder, de alguma maneira, dar de volta a Peniche e contribuir com a nossa ação foi super gratificante. Foi super inspirador ver que há um trabalho em conjunto, não é só dos cientistas ou dos biólogos ou dos surfistas locais, não é uma junção para um bem maior. E termos libertado aquele kelp foi uma forma de ativismo, no fundo, estamos a plantar uma pequena semente no mar e uma arte que tanto nos dá que no fundo é dos maiores pulmões da Terra. Ainda falta um bocadinho mais de consciencialização, principalmente na parte pescatória em que encontramos bastante plástico no oceano devido às redes de pesca, mas também devido ao nosso consumismo aqui na Terra, as garrafas de plástico. Uma alga faz a diferença no nosso ecossistema, é o pulmão do nosso planeta. Temos que acordar, é agora o wake-up, porque a natureza está... nós estamos a poluir cada vez mais e temos que cada vez mais acreditar num mundo melhor. É sempre gratificante ajudar a natureza e realmente somos todos um... nós sem natureza não vivemos. É no fundo o equivalente a plantar uma árvore, ou seja, eu acho que... quer dizer, fazer parte deste início foi realmente muito especial e fiquei super grato pelo convite. É fundamental conservar as coisas, ter cuidado e ter esta apreciação realmente pela nossa costa, pelo nosso mar e pela beleza natural que tem. As sementes das algas são apanhadas no mar e levadas para o Laboratório do Mar de Leiria, onde são criadas durante dois meses no ambiente ideal para o seu crescimento e ficam logo coladas à gravilha para não se perderem no oceano. Com a encomenda entregue com sucesso, os participantes visitaram depois as instalações, onde já se desenvolve a próxima geração de algas e que ficam localizadas mesmo ao lado do Porto Peniche. Em Portugal, o primeiro borboletário do Algarve apresenta mais de 50 espécies de borboletas de todo o mundo. Trata-se de um ambiente que recria o seu habitat natural, um jardim botânico com aproximadamente 120 espécies de árvores de plantas. O primeiro borboletário do Algarve apresenta mais de 50 espécies de borboletas de todo o mundo num ambiente que recria o seu habitat natural. Um jardim botânico com aproximadamente 120 espécies de árvores e plantas, cada uma com a sua função na vida da borboleta. E em termos de números, isto é oscilente, os 300 e os 500 vai obviamente dependendo dos indivíduos semana a semana, porque sendo borboletas têm um tempo de vida muito curto. As borboletas são muito diversas, existem só em Portugal, para haver uma ideia, mais de 350 espécies diurnas, mas as noturnas são mais de 2.500. E portanto, essa é a fase mais mágica, digamos assim, do ciclo de vida e que aquelas pessoas que têm aqui a oportunidade de ver com mais facilidade. Mas se olharem com atenção, também podem ver os ovos, também podem ver as crisálidas. O espaço inaugurado em abril e integrado no Parque Oceanográfico do Zuma e Nelpofeira chama a atenção também para a sustentabilidade e a importância destes insetos no ecossistema. Nós estamos a falar de grupos de animais que são fundamentais para a sobrevivência de todas as espécies do nosso planeta, como nós conhecemos do dia a dia. Muita da nossa alimentação depende de animais polinizadores. E as borboletas, tal como as abelhas, são animais fundamentais nesse equilíbrio da natureza. E ainda por cima, simbolizam também a fragilidade desses ecossistemas e desses animais. Todas as semanas são fixadas crisálidas no berçário ou poupário, onde estão reunidas as condições para que os insetos possam sair do casulo e emergir como borboletas. Aos visitantes é pedido que não toquem nas espécies, mas caso elas põem de livre vontade, é aproveitar o momento. Em Portugal, as joias da coroa guardadas no Museu do Tesouro Real representam uma das mais importantes coleções mundiais. E o que de melhor se fez a nível de artes decorativas portuguesas e europeias do século XVI ao século XX. O novo Museu do Tesouro Real abre as suas portas esta quarta-feira em Lisboa com uma das mais importantes coleções mundiais e, segundo o seu diretor, o que de melhor se fez a nível de artes decorativas portuguesas e europeias do século XVI até o século XX. O espaço onde são mostradas as joias da coroa vai abrir 226 anos depois do plano original e seis anos após o início da preparação daquele que hoje se apresenta como um museu único no mundo. Este espólio, composto por símbolos de poder e objetos pessoais de luxo, representam uma das mais importantes coleções mundiais, pela sua dimensão, raridade e qualidade, e contam a história de Portugal, vivida a partir do Palácio Nacional da Ajuda, a Casa dos Últimos Reis de Portugal. E para proteger um espólio desta dimensão e riqueza, é necessário um sistema de segurança com vários modelos de redundância que só têm equiparação com os do Banco de Portugal e da Casa da Moeda. Quando o museu de três pisos fecha ao público, a caixa forte também se fecha, tornando o edifício num dos mais seguros da Europa e do mundo. O projeto teve um custo total de 31 milhões de euros, dos quais 4,4 milhões resultaram da indenização pelo roubo de joias em 2002 na Holanda. O turismo de Lisboa entrou com 9 milhões, proveniente de empréstimos e de fundos próprios, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa contribuiu com 18 milhões das taxas turísticas, sendo este o projeto até hoje que recebeu mais financiamento. Já o tesouro ali guardado é de um valor incalculável, sobretudo porque é de um valor inestimável para a história que conta e pode agora ser admirada pelo público. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho